Olá, amigos do Vestibulano, tudo bem? A nossa aula de hoje será sobre a expansão comercial marítima europeia, processo responsável pela formação do sistema colonial tradicional. Preste atenção neste cartoon. Essa ideia de congestionamento de caravelas deve-se ao fato de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, a partir do século XV e XVI, buscarem novas terras, buscarem áreas extraterritorial, gerando o processo das grandes navegações. Essas grandes navegações tiveram vários fatores, entre eles podemos dizer o avanço técnico. A invenção da caravela e o aprimoramento de instrumentos náuticos, como a bússola, o astrolábio, o quadrante, o cestante, que eram instrumentos que davam a localização exata da embarcação, independente da posição do Sol ou das estrelas. Também contribuíram para o processo da expansão marítima a atração que as índias exerciam na Europa, especialmente os produtos das índias, as famosas especiarias, cravo, canela, pimenta, noz moscada e outros produtos, como a seda e metais preciosos, ouro e prata. Para reforçar, preste atenção neste quadro. Olha aí, o avanço técnico, o interesse dos produtos das índias, monopólio italiano e centralização política. A respeito desse monopólio italiano, era aquele controle que as cidades italianas, Veneza, Gênova, Florença, exerciam sobre o mar Mediterrâneo. Os produtos que vinham das índias tinham que passar necessariamente pelo mar Mediterrâneo. Daí outros mercadores da Europa, como portugueses e espanhóis, buscarem uma rota alternativa para essa índia. E sobre a centralização política, esta é, sem dúvida nenhuma, o fator mais importante para justificar a expansão marítima. Porque essas grandes navegações exigem um complexo aparato material. Homens, armas, recursos materiais. Daí a união do rei com a burguesia. A burguesia financia as grandes navegações, tendo, portanto, participação dos lucros. E o rei vai ter dividendos políticos. Portanto, aluno, sem centralização política, não tem a expansão. É essa centralização política que torna Portugal o pioneiro da expansão marítima. É claro que o avanço técnico é importante. Mas se fosse somente esse o fator que justificasse o pioneirismo, seriam as cidades italianas. Posição geográfica também tem um fator importante. Mas não justifica. Porque, senão, seria a Inglaterra, que é uma ilha. Mas, na verdade, foram países da Península Ibérica. Primeiro Portugal e depois Espanha, quem saíram na frente na expansão. E por quê? Porque centralizaram-se politicamente, primeiro que todas. Portugal, já no século XIV, realizou a sua centralização política através da famosa Revolução de Avis, onde uma poderosa burguesia mercantil se aliou ao rei, gerando recursos, gerando a possibilidade da expansão marítima. E aí inicia-se o famoso périplo africano, ou a expansão portuguesa. Observe atentamente este mapa. Aí está o início da expansão, no primeiro momento. Conquista de Ceuta, no norte da África. Depois, uma expansão sobre as ilhas do Atlântico, Canária, Cabo Verde, Açores. Depois, Costa do Atlântico, da África, Guiné. Em 1487, Bartolomeu Dias dobrou o cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama atingiu as Índias. E a famosa viagem de Cabral, 1500, descobrimento do Brasil. E depois, seguiu viagem até as Índias. As outras nações chegaram atrasadas no processo de expansão, porque não criaram as condições de centralização política. A Espanha só vai realizar a expansão após a Guerra de Reconquista, a expulsão dos árabes muçulmanos, que, desde o século VIII, ocupavam a parte sul da Península Ibérica. Preste atenção no mapa, para você entender o que estamos falando. Aí está. Perceba, os reinos cristãos ao norte, Portugal, Castela, Leão, Navarra e Aragão, estão sistematicamente realizando uma guerra contra os muçulmanos no sul da Península. À medida que as vitórias sobre os muçulmanos ocorriam, os reinos cristãos se expandiam e se uniam, surgindo três grandes reinos, Portugal, Castela e Aragão. Em 1469, houve um casamento político. Fernando de Aragão casou-se com Isabel de Castela, surgindo o moderno reino da Espanha. Em 1492, o último reduto-mouro, Granada, foi definitivamente incorporado ao território espanhol. A partir daí, criaram-se as condições para a expansão marítima espanhola. Cristóvão Colombo recebeu três caravelas, Santa Maria, Pinta e Ninha. Conhecedor da ex-felicidade da terra, acreditava ser possível atingir o leste, viajando, navegando sempre em direção ao oeste. Morreu em 1506, acreditando ter encontrado um novo caminho para as Índias. Na verdade, descobriu um novo continente. Continente esse que foi percebido por Américo Vespucci em 1501. Daí, o continente ter sido batizado em sua homenagem. Ao longo do século XVI, Portugal e Espanha vão dividir o mundo entre si. Observe este mapa. A linha tracejada é o tratado estabelecido na Bula Intercetera, que vai determinar que qualquer terra situada a cem léguas, a leste das ilhas de Cabo Verde, pertenceriam à Espanha. Em 1494, nesse tratado indicado aí, a assinatura do Tratado de Tordesilhas, onde uma parte do continente americano vai pertencer a Portugal. Esse processo de expansão marítima vai trazer várias consequências. Entre elas, nós vamos ter a formação do sistema colonial tradicional, o retorno da escravidão, o escravismo e o eurocentrismo. Preste atenção neste quadro. Aí está a consequência da expansão, o sistema colonial, o escravismo, processo de acúmulo de capitais e o eurocentrismo. Por eurocentrismo, entende-se a Europa como referência, principal ponto de referência econômica, social, cultural e política. Pelo menos até a Segunda Guerra será referência. Exemplo, na América, o idioma são todos europeus, português, inglês. O sistema econômico utilizado na América, o capitalismo, também se desenvolveu a partir da América. Uma das negações desse sistema, o capitalismo, é o socialismo, que também se desenvolveu na América. E a acumulação primitiva de capitais. Primitiva, porque foi a primeira forma que o capital encontrou para se auto-reproduzir, através das trocas mercantis. E primitiva, da forma como essa auto-reprodução ocorreu, dizimando e ocupando outro continente e tornando escravos população do continente africano. Primitivo, também, nesse aspecto. A viagem de Vasco da Gama foi muito importante. Ela gerou 1.400% de lucro a Portugal. Foi tão importante que, quando Vasco da Gama voltou a Portugal, ele foi recebido com uma festa, um verdadeiro carnaval. E a população cantava uma música mais ou menos assim. Naveguei no afã de encontrar Especiarias ou de prata Para Portugal levar Impulsionado pelo vento e as riquezas de além mar Percorri o oceano Atlântico Dobrei o cabo da boa esperança E as Índias atingi Cheguei na China, no Japão, com os meus brasões Eu sou o tema dos Lusíadas de Camões É no chue-chuê É no chue-chuá Não quero nem saber A burguesia italiana eu vou ferrar É no chue-chuê É no chue-chuá O mar Mediterrâneo já deixei pra lá Naveguei Vamos lá, vestibulando Naveguei Naveguei No afã de encontrar Encontrar O que? Especiarias ou de prata Para Portugal levar Vou levar Impulsionado pelo vento e as riquezas de além mar Percorri Percorri O oceano Atlântico Oh, 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 oh Dobrei o cabo da boa esperança E as Índias atingi Cheguei na China, no Japão, com os meus brasões Eu sou o tema dos Lusíadas de Camões É no chue-chuê É no chue-chuá Não quero nem saber A burguesia italiana eu vou ferrar É no chue-chuê É no chue-chuá O mar Mediterrâneo já deixei pra lá Naveguei É isso aí Até a próxima